Eu sou a Nibdei e hoje eu vim falar a respeito da disseminação da irresponsabilidade. Nesses últimos dias eu vi vídeos e vídeos de canais diferentes, né? Pessoas totalmente diferentes, nichos diferentes, incentivando a procrastinação, né? Porque eu acho que quando você traz o assunto aqui e fala que tá tudo bem, de certa forma você tá mostrando pra outras pessoas, pros seus seguidores, né? E tal, que isso tá ok, né? Ah, tá tudo bem você deixar suas tarefas pra última hora, tá tudo bem você não fazer todas as coisas que é necessário você fazer, tá tudo bem você deixar o cabelo podre, né? Tipo, a casa toda bagunçada, você deixar o cabelo sem lavar, você deixar suas tarefas pra última hora, e aí eu vi vídeos mostrando que, ah, gente, tá tudo bem, Ah, eu não fiz trabalho, eu não fiz tarefa, eu não arrumei a casa e tá tudo bem. Mas aí eu fiquei pensando, né? Eu fiquei pensando aqui a respeito. Será que realmente está tudo bem? Porque eu fico pensando que o nosso exterior, ele reflete o nosso interior. Então, todas as vezes que eu, ao menos isso eu tô falando pra mim, tá, gente? Pelo amor de Deus, né? Estamos batendo um papo aqui dos meus pensamentos aí que eu tô compartilhando com vocês. Quando eu estou com a casa um pouco desorganizada, que seja, sei lá, uma roupa fora do lugar, um sapato fora do lugar, eu já paro e penso logo. Eu falo, gente, será que o meu interior não tá bagunçado? Porque eu não tô conseguindo manter as coisas aqui organizadas. É óbvio que quando nós estamos na correria, do trabalho, do dia a dia, é normal as coisas ficarem um pouco mais desorganizadas mesmo. Acontece, né? E aí sempre que eu vejo que eu não tô conseguindo manter as coisas no lugar, é porque eu tô ansiosa, é porque eu tô na correria, né? Então, às vezes, essa bagunça exterior reflete a minha ansiedade, a minha bagunça interior. E aí, será que tá tudo bem deixar tudo desorganizado mesmo? Eu penso que a vida é um equilíbrio, sabe? E eu tento colocar isso em várias, em diferentes áreas da minha vida, sabe? Eu penso que a vida é um equilíbrio entre você manter as coisas desorganizadas, a sua saúde mental, sua saúde física. Eu procuro um equilíbrio. Eu não gosto de extremos, sabe? Do tipo, ah, eu tenho que ser aquela neurótica da organização, ou eu tenho que ser aquela neurótica. Não funciona comigo, sabe? Então, o que eu faço é começar a me perguntar, né? Como que eu estou? Todas as vezes que eu estou desorganizada, eu pergunto, como que eu estou? O que eu tô me sentindo, né? O que eu preciso fazer que eu estou adiando? Porque as vezes essa procrastinação, ela também é uma procrastinação ativa, né? Não sei se vocês têm isso, mas eu, se eu tiver um projeto, alguma coisa grande pra fazer, acaba que eu procuro várias outras coisinhas. Então, tipo, eu vou organizar os livros, eu vou limpar a casa, eu vou fazer isso, eu vou fazer uma coisa, eu organizo um trem, eu ponho uma roupa pra lavar, eu ponho o lixo lá fora. E tudo que eu precisava fazer era, de repente, sei lá, terminar de elaborar provas, né? Eu sou professora, então, sei lá, precisava terminar de elaborar provas, e aí eu passei o dia todo fazendo outras coisas, e adiando o que eu realmente precisava fazer. Olha, eu funciono muito bem com listas. Mas listas simples, sabe? Nada de notion. Eu acho linda aquelas pessoas que se organizam por notion. Inclusive, deixa aqui nos comentários se você consegue se organizar lá. Eu vejo pessoas que fazem páginas maravilhosas. Eu gosto de listas simples e listas em papel mesmo. Tipo, caneta, papel, é o que eu preciso. Eu tenho até essa agenda aqui, que ela tá sempre comigo, em todo local. Porque é a forma, né? É a forma como eu encontrei de me organizar da melhor forma possível. Aí eu posso fazer listas diárias, listas do mês, lista pro ano, né? Eu faço listas em geral, mas sempre listas simples, sabe? Coisas simples. E outra coisa, não existe essa de colocar, sei lá, 20 prioridades. Eu coloco no máximo 5, sabe? Não tenho esse tanto de prioridade. Eu tenho poucas prioridades. Então, hoje, o que eu preciso? Qual é a principal coisa que eu preciso fazer? Coloco lá no topo, né? O que eu preciso entregar hoje? O que eu preciso resolver hoje? Que não pode passar. Aí eu coloco lá no topo. Tá? Tem mais alguma coisa? É, em segundo lugar. E aí, não passa de 5 coisas. Eu gosto de colocar assim umas 3, sabe? Não gosto de listas muito grandes, não. Eu funciono muito bem assim. E aí, em relação a essa procrastinação, né? Incentivar que tá tudo bem você deixar as coisas pra última hora. O que eu fico pensando é, de que maneira eu tô vivendo hoje? Porque na minha cabeça, eu só tenho uma vida, um corpo. Ah, então eu tenho que usar bem esses recursos que eu tenho. Eu tenho agora, né? Então, como eu tô usando o meu tempo agora? E não é pra gente ficar louco, neurótico. Mas é no sentido de que daqui 10 anos, será que eu vou tá feliz com as minhas escolhas que eu tô fazendo agora? Será que eu vou tá feliz de ficar procrastinando? É claro que eu preciso de um tempo pra mim, um tempo pra descanso. Eu não tenho que fazer coisas o tempo inteiro. Mas se eu melhor me organizar, eu acho que eu consigo fazer coisas, né? Produtivas aí. E mesmo assim, ter coisas, né? Ter tempo pra mim, ter tempo pra ficar quietinha, pra descanso, pra lazer, pra tudo. Mas o que eu penso é daqui 10 anos. Será que eu vou tá feliz com o tempo que eu joguei fora hoje? Com o tempo que eu passei procrastinando? Será que eu vou tá feliz com toda essa bagunça e desorganização? Com o fato de ter adiado todas as tarefas importantes que eu tinha pra fazer? Todas as coisas que eu precisava fazer hoje, as minhas decisões? Então eu imagino que não. Imagino que daqui uns anos eu vou ter arrependido de não ter feito coisas hoje, né? De não ter tomado as decisões hoje. De de repente, ah, eu queria tanto começar um cursinho de inglês, atividade física, ou seja lá o que for, sabe? Eu queria ter começado hoje e adiei, adiei. Lá na frente eu acho que eu vou me arrepender de ter adiado. Tem um dos itens que eu falei, né? Que me ajuda a fazer listas. Outro ponto que me ajuda muito a parar com essa procrastinação, adiar as coisas, é o fato de me conhecer, né? Saber quando eu estou procrastinando, por quê. Se é ansiedade ou se é só a questão de eu estar colocando os meus objetivos difíceis demais, né? As tarefas que eu tenho pra realizar estão na minha cabeça grandes demais. E de repente se eu começar, né? A organizar aqui e ali, talvez eu consiga. Uma das coisas que eu fiz em relação a isso, Por exemplo, voltando a minha questão, né? O meu exemplo. Ah, eu tenho provas pra poder elaborar. Então, ao invés de pensar que eu tenho quatro turmas pra elaborar a prova, o que eu faço é, vou elaborar uma prova hoje. Então, eu sento na frente do computador, falo, vou elaborar a prova de tal série hoje. E aí, o que acontece é que no final dessa brincadeira, eu já fiz todas as quatro provas. O que acontece é que na minha cabeça, essa tarefa tava grande demais. Mas se eu dividir ela, vai dar certo, né? Então, se você tem, de repente, Ah, eu estou precisando estudar inglês o dia todo. Talvez se você parar um tempo menor, né? Ah, eu preciso terminar aquele trabalho gigante. Tá, mas será que eu começar um pouquinho, um pedacinho hoje, tá tudo bem? E às vezes você vai ver que você vai fazer uma boa parte, e você tava apenas na sua cabeça, né? Colocando o monstro maior do que ele é. Não fique focado somente em fazer coisas, né? Cumprir tarefas, listas imensas de tarefas. Como eu falei, eu coloco três coisas, assim, ó, diárias. No máximo, às vezes é uma, duas coisas, sabe? Na maioria dos dias, é isso. Uma, duas coisas que eu coloco. E aí, normalmente três, não passa disso. Mas estourando, no dia mais terrível, assim, eu coloco cinco coisas. Mas também separar um tempo pra você, sabe? Não ficar correndo atrás de listas e listas e listas. Mas ter esse momento pro seu lado dizer, pra fazer coisas que você gosta, né? Tempo pra cuidar de você. Pra lavar o cabelo, pra pintar a unha, se você gosta, né? Pra, enfim... Ter esses cuidados pessoais, sabe? É bem importante. Vai ter dias que não vai ter jeito de você, né? Ter tempo pra você. É normal. Tem dia que não tem mesmo, né? É tanta correria. Mas, no geral, no equilíbrio da semana, você conseguir tirar esses momentos é muito importante. Então, o que eu falo é que essa procrastinação que às vezes a gente vê... Por quê? Voltando aqui. Às vezes a gente vê um dia de uma pessoa, né? A gente vê esses vídeos, esses vlogs da pessoa procrastinando o dia todo e contando que não fez nada e isso e aquilo. E a gente vê um pequeno pedaço, um recorte da vida dessa pessoa. Você não vê todos os dias. Você não vê que no outro dia ela pode ter acordado, disposição e energia e ter cumprido todas as tarefas que ela não fez. Então, ter cuidado ao que a gente consome aqui na internet e não levar isso como as pessoas fazem isso todos os dias, né? E não trazer isso pras nossas vidas no sentido de que, ah, tudo bem, né? Fulano procrastina lá e eu também vou procrastinar. Até porque você não sabe as condições financeiras, as condições dessa pessoa, né? Em relação à sua vida, à sua realidade. Sabe, não pegue o que está aqui como a verdade absoluta e vou implantar na minha vida todos os dias. Tá vendo um recorte? Então, pessoal, era esse o nosso bate-papo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários, né? Enriqueça esse vídeo com seus comentários. Um beijo e até a próxima. Obrigado.